Olá pessoal, respondendo agora a nossa 36ª questão, a questão da UBMEP. Ele coloca o seguinte, uma piscina tem formato mostrado na figura, observe que a borda é formada por 4 semicircunferências. Primeiro item é, determine a área do fundo da piscina. Então, no caso, pessoal, o fundo da piscina é esta parte aqui, certo? Qual está na sua imagem aí, eu esbocei aqui. O que a gente vai estar fazendo? Se são 4 semicircunferências, eu vou estar separando isso aí em pequenos bloquinhos. Como assim? Essa parte aqui do 6, a área dele vai ser 6² vezes π, que é raio ao quadrado vezes π, só que só é metade, então dividido por 2. Outra que a gente consegue visualizar facilmente é essa partezinha aqui. Então, mais 2² vezes π sobre 2. Agora, vamos nessa aqui um pouco mais complicadinha de ver. Se eu pegar essa aqui, 12, e aqui também vai dar 4, então 12, 12. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Isso aqui tudo, toda esta aqui, é uma semicircunferência. Só que a gente tem esse pedacinho, mas vou considerar ela por enquanto inteira. Mais 12² vezes π, dividido por 2. Só que esse pedaço aqui não faz parte, então a gente tira ele. Menos 4² vezes π, também sobre 2, porque também só é uma metade. Aí, essa parte aqui, é 36 dividido por 2, 18, então 18π. Mais, aqui corta esse elemento com esse elemento, dá 2π. Aqui vai dar 144 dividido por 2, 72π. Aqui vai dar 16 dividido por 2, vai dar 8π. Isso, menos 8π está certo. Agora, se eu fazer essa continha aqui. Executou a conta, você vai obter 84π de área desse elemento. Agora, tem duas situações. Esse item A, na verdade, o item A e o item B não foram fornecidos o valor de π. Então, ele tem que aceitar a resposta sim. Se na prova da BMP lá, ele fornecia inicialmente, a gente depois só substitui pelo valor que ele forneceu. Na questão B, que é o problema que a gente vai estar vendo agora, é o seguinte. Ele quer, como se fosse colocar cerâmicas aqui nas bordas de toda a piscina. Se ele vai fazer isso, então ele tem que saber quanto vale o comprimento dessa metade, o comprimento dessa metade, o comprimento dessa metade e o comprimento da metade da maior. Se é comprimento, comprimento de circunferência é igual a 2πr. Vamos começar a aplicar isso aí. Então, 2πr aqui. 2 vezes 6 vezes π sobre 2. Então, eu consegui calcular essa parte. Agora, essa outra aqui. Mais 2 vezes π, que é 4 vezes π sobre 2 também. Aqui, essa segunda partezinha, essa terceira partezinha. 2 vezes o raio 2, 2R. 2 também de raio. Vezes π, isso sobre 2. E o terceiro elemento, que é o maior entre eles, é o de 12. Então, 2 vezes 12 vezes π sobre 2 também. A gente começa a simplificar. Corta aqui, dá 6π. Corta aqui, dá 4π. Deixa eu ver aqui se está certo. 4π. Corta, corta aqui, dá 2π. Corta, corta aqui, dá 12π. Vamos somar isso aqui. Aqui deu 10. 10, aqui deu 12, né? 12, 14. Aqui com 10, 24π. Aqui que está o nosso problema. O comprimento é isso aqui. Agora, existe a situação. Como no item aí não foi, não apareceu o valor de π, isso aqui é resposta, mas subentende-se, né? Que o valor de π, muitas das vezes a gente usa o valor de π como sendo 3, né? A gente arredonda para 3 para dar um valor um pouco mais, um valor mais literal, para ser mais fácil para trabalhar. E monta essa seguinte récara de 3, ó. Aqui, 1 metro quadrado, foi o que ele falou, você usa 40 azulejos. 1 metro, você usa 40 azulejos. Esse valor aqui, eu vou considerar nesse momento π sendo 3, tá? Não sei se a banca considerou. Se não, vai ter que ficar 24π. Não tem problema. Então, eu vou considerar nesse momento, essa estrutura, você vai estar multiplicando cruzado 24 vezes 3, vezes 40. Isso aqui, 2.880. Isso aqui seria a quantidade de azulejos por metro.